Música Olha, equivocadamente se fala em fim da polícia, não há que se ter, não é possível fim das polícias, nenhuma delas. O que nós queremos é a desmilitarização da polícia. E olha que interessante, é uma pauta que segundo o Fórum de Segurança Pública de São Paulo, mais de 70% dos próprios policiais são favoráveis. Por quê? Porque os praças, cabos, soldados, subtenentes, sargentos, os praças, eles podem trabalhar a vida toda deles na corporação, e eles nunca serão oficiais. Diferentemente da polícia civil, que você entra num quadro e você vai ter o mesmo quadro de todos os outros policiais, com o tempo merecimento e tempo de trabalho. Outra coisa, com a militarização, que é o modelo atual da polícia militar, você não pode ter um direito de reunião, um direito de associação sindical, liberdade de expressão, e também você pode ser preso arbitrariamente no quartel a qualquer momento, segundo a vontade do seu superior hierárquico. Tudo isso daí cria condições péssimas que refletem no quê? Na degradação do policial militar, que em 2019 foi a polícia que mais se matou no Brasil. 2020 também. Inclusive, em 2019, a polícia militar mais se matou do que foi morta em confronto. O que demonstra que a própria lógica de organização da polícia militar é mais perniciosa, destrutiva ao agente da polícia, do que aos próprios bandidos. Isso é muito grave. Países como a Argentina é desmilitarizado, a Reino Unido é todo desmilitarizado, e os próprios Estados Unidos, que servem de modelo para muitas coisas aqui no Brasil, têm uma política desmilitarizada, muitos e muitos anos. Deputado, nesse mesmo evento teve uma confusão, um bate-boca envolvendo o advogado criminalista Jeffrey Schicchini. Por que dessa confusão lá? Ele não era bem-vindo. O que o senhor pode comentar com relação a isso? Olha, eu sou absolutamente contrário a essa política infantilóide de se criar polêmicas, falsas polêmicas, para de algum modo ganhar ibope a partir da discórdia, já que sabemos que a discórdia nas redes sociais gera mais engajamento, mais comentários, mais curtidas. Entretanto, nossa política é a do argumento. Eu não fiz parte dessa discussão porque tenho essa compreensão. Muito bem, pessoal, estamos começando o Desperta ICL de hoje, quarta-feira, 30 de agosto, 7 e 3 da manhã. Estamos ao vivo em todos os canais do ICL, em todas as redes sociais que vocês possam imaginar e também aquelas que vocês não imaginam, mais principalmente nos nossos canais do YouTube, canal também do Eduardo Moreira, canal do Leandro Demori, lá no YouTube também, e claro, na nossa grande rede ICL. Vocês sabem, vocês podem acompanhar o Desperta pela TV aberta e também pelo rádio, pelo bom e velho radinho. Então, se você está no carro, se você tem hábito de ouvir rádio, estamos ao vivo na Rádio Brasil Atual. Bom dia a todo mundo que nos acompanha, que está aí no carro, que está no metrô, que está no busão, que está indo para o trabalho, que está voltando do trabalho, que tem hábito de ouvir rádio em casa também. Pode ficar tranquila, pode ficar tranquilo, que a gente vai tentando ao máximo tudo que aparece na nossa tela aqui, né? Para quem não sabe, para quem só ouve o Desperta, nós temos uma tela maravilhosa, onde ficamos mostrando as notícias e também fazendo alguns apontamentos aqui, né? Mas a gente tenta ao máximo fazer também uma audiodescrição do que está rolando por aqui. Então, fiquem de boa, podem só acompanhar enquanto vocês fazem as tarefas matinais aí. Tem gente que está fazendo o café da manhã, está organizando a molecada para ir para a escola, está voltando do trabalho, está se arrumando para ir dormir, né? Muita gente vai dormir essa hora porque muita, muita gente no Brasil, no mundo, trabalha de madrugada, né? Então, bem-vindas, bem-vindos. Também estamos ao vivo na televisão, TV aberta, sinal aberto, em São Paulo, Grande São Paulo e Salvador e Grande Salvador pela TV Quirimure, na Bahia, e pela TVT, em São Paulo. Este foi o glorioso Renato Freitas, deputado, né? Falando sobre a desmilitarização das polícias, algo que a gente já vem falando aqui há algum tempo, né? Eu quis trazer esse vídeo hoje porque temos uma notícia relacionada sobre a chacina que aconteceu em São Paulo, comandada pela polícia militar do senhor Tarcísio de Freitas, também apelidado de turista de Freitas, né? Subiu para 23 o número total de mortes em operação policial no litoral de São Paulo. A Folha de São Paulo aqui, aparentemente, tem dificuldade em chamar de chacina, né? Então, chamaremos nós. No dia em que completou um mês a operação escudo, ação policial em andamento na Baixada Santista, registrou sua vigésima terceira morte. Um adolescente de 15 anos foi morto após reagir a uma abordagem policial, diz a polícia, tá bom? Isso aqui não é dado de fato, isso aqui não é... Não dá para o jornal afirmar isso aqui, né? Essa frase aqui está mal construída. O galera da Folha, me desculpa aí, tá? Mas não dá para dizer que o cara reagiu. Não dá. Não dá simplesmente porque a gente já viu a polícia mentindo várias vezes em relação à violência policial. Sempre é reação, sempre é reação, sempre houve reação. Os caras vão lá, matam criança, né, de 12 anos e falam que teve reação, plantam arma dizendo que era da criança, aquela coisa... A gente já viu isso acontecer um milhão de vezes, eu não vou me repetir em relação a isso aqui. Segundo o boletim de ocorrência, os PMs faziam... Quem faz o boletim de ocorrência? Quem faz? Com base no relato de quem? Dos próprios PMs que estavam na ação. Então, eu não acredito nisso aqui a princípio, tá bom? PMs faziam policiamento na comunidade, viram um adolescente correndo na direção de um mangue. Durante a perseguição, ainda de acordo com a polícia, ele apontou uma arma de fogo na direção da equipe que interveio. Curiosamente, sempre esses, entre aspas, bandidos apontam armas de fogo para a polícia e os policiais raramente saem feridos. Com muito, assim, muito raramente. E que bom que não saem feridos, né? Mas a gente sabe que na maioria das vezes, esses policiais, muitas vezes, não talvez não na maioria, mas muitas vezes estão mentindo. Não apontam arma para ninguém, não tinha arma coisa nenhuma e aí vai lá, dá uma mexida na cena do crime e dá uma resolvida no negócio, né? O adolescente foi socorrido, mas não resistiu. Na mochila, a polícia diz ter encontrado porções de drogas, uma pistola, carregadores, munições, um rádio e um celular. Diz a polícia. Não estou dizendo se isso é verdade ou não, estou dizendo que eu não acredito até que não se apresente provas. Eu achei muito pertinente o vídeo do Renato, que fala sobre o desejo, já falei sobre isso aqui no programa. Aliás, quem acompanha o Desperta.CL sabe de tudo, né? Nós estamos duas semanas no futuro, no mínimo, no mínimo. Vocês não sabem, mas nós estamos fazendo esse programa do futuro. Então vocês acompanham o programa por aqui, porque a gente realmente está falando desse caso há muito tempo, né? Os policiais, na verdade, quem não quer desmilitarizar a polícia, eu já falei isso aqui na semana que estourou essa operação da polícia de São Paulo. Quem não quer desmilitarizar a polícia é quem está em cima. A galera que está embaixo, e eu conheço vários policiais, não são poucos, conheço vários policiais mesmo, mesmo. Tive relacionamento com muita gente da polícia nos últimos anos. Se você perguntar para um cabo, para um tenente, para um soldado da PM, para um sargento, a imensa maioria dos que eu conheço, e segundo a pesquisa do Fórum de Segurança Pública, querem desmilitarizar a polícia. Por quê? Porque para eles é péssimo ser militarizado. Eles estão ali restritos a cumprir ordens, muitas vezes ordens absurdas, e estão lá presos em uma hierarquia militar. Então a gente vai voltar a discutir isso aqui nesse programa, sempre que tiver algum desses casos grandes que acontecem no Brasil. 23 mortos pela polícia em São Paulo. Até agora não tivemos um andamento muito decente das investigações, digamos assim, né? Seguimos falando sobre isso aqui. E vocês, por favor, quem não acompanha o Renato Freitas, aliás, ele deu uma entrevista espetacular para o Sinapse, que é o programa da Roberta e do César, que vai ao ar todos os dias ao vivo, às 7h30 da noite, nos canais do ICL também, tá? Na semana passada estreou o Sinapse, várias entrevistas incríveis, tem a entrevista do Casagrande, tem a entrevista do Jean Wyllys, tem a entrevista do Renato, que foi incrível, então peguem o link para acompanhar, para pegar essa entrevista, né? Que foi, que está disponível nos canais do YouTube. Muito bem, gente, antes de mais nada, nós temos bastante coisa no programa hoje, mas eu quero lembrá-los e lembrá-las que na quinta-feira, às 8h da noite, teremos uma das superaulas do ICL, dessa vez vai ser com a filósofa Marilena Schaui. A gente fica se perguntando quando acontecem essas coisas, né? Você olha e fala, pô, a PM vai lá matando gente pra caramba, é gente tentando fazer golpe de Estado, é espertalhão da Faria Lima criando fundo para não pagar imposto, aí tem dia que você se pergunta, pô, será que só eu faço a coisa certa no mundo? Tá todo mundo fazendo tudo errado e se dando bem e eu tô aqui levando a minha vida, né? Tá lá o Juquinha levando a vidinha dele, fazendo tudo certo, né? Não estacionando a vaga de idoso, para na faixa pro pedestre atravessar, né? Aquela coisa toda, paga o estacionamento direito, faz tudo certinho. Aí você fica se perguntando, pô, será que só eu que faço a coisa certa? Bom, primeiro não sinta-se sozinha e nem sozinho, porque não é só você, tá? Tem um monte de gente fazendo a coisa certa. E isso, no fundo, é uma questão filosófica, né? É uma questão filosófica. Porque, pensa, viver conforme algum tipo de ética é uma questão filosófica. Uma questão filosófica cotidiana, né? Então, a filosofia, eu falei ontem, eu amo filosofia desde muito moleque, adoro filosofia. A filosofia, para além de tudo, ela é uma espécie de autoanálise, né? Nossa, enquanto seres humanos, enquanto seres cientes, né? Então, entender filosofia é, gente, vai por mim, é muito legal. Não é só questão de academia, de estudo da filosofia. Não, é você sacar mesmo porque é que a gente toma decisões na nossa vida. Todos os dias são decisões, a maior parte delas são decisões filosóficas, né? Decisões éticas, baseadas em ética, baseadas em moral, né? Nas próprias leis, né? A filosofia das leis, a filosofia das nossas decisões cotidianas. Então, ó, quinta-feira, às 8 horas, a Marília Nachaui, que é uma das maiores intelectuais do país, estará dando essa super aula às 8 horas da noite, ao vivo, exclusivo e de graça. De novo, é ao vivo às 8 horas da noite, é uma aula exclusiva do ICL, não é vídeo de internet que foi pegado e montado e refeito, não. É uma coisa que o ICL para, o time todo do ICL para para pensar como que vai ser a aula, o que a galera do ICL gosta, o que a nossa comunidade gostaria de ouvir, o que seria bom a gente espalhar como conhecimento para as pessoas. Então, é uma aula preparada para nós, de fato, e é de graça, tá bom? É de graça. icl.com.br barra desperta, icl.com.br barra desperta. Vai lá e garanta sua vaga, os links de transmissão são enviados para a pessoinha que fez a inscrição, tá? Então, decisão filosófica, vou dar uma de malandro e vou entrar no canal do ICL quinta-feira às 8 horas da noite e vou assistir a aula sem fazer a inscrição. Isso é uma decisão filosófica que você não fará, por quê? Porque vai dar errado, porque você não vai ver lá, não vai estar aberto o link no canal do YouTube, tá? Tem que fazer a inscrição, tá bom, gente? Então, corre lá, final do programa eu relembro vocês de novo, mas eu quero só fazer esse reforço hoje e amanhã, porque a aula é amanhã, tá bom? Amanhã às 8 horas da noite. Muito bem, vamos lá. Olha, como eu já tinha alertado aqui, neste programa, e quem acompanha este programa sabe disso, e quem sabe disso pode, inclusive, comentar no nosso chat. Lembram quando eu falei das joias do casal Bolsonaro? E eu falei o seguinte, olha, isso são as joias que nós sabemos que existem. Quanta coisa não pode ter trazido o senhor Jair Bolsonaro, a senhora Michelle, os filhos, os ministros de Estado, os assessores, os executivos, os presidentes estatais, os militares a granel que estavam no governo em viagens oficiais de presentes para o Brasil que nós não conhecemos. Esses presentes super valiosos, super bem avaliados no mercado, usados muitas vezes, inclusive, por criminosos, porque é muito mais fácil você transportar dinheiro numa caixinha cheia de diamantes, do que em 15 malas de notas de dinheiro. É uma questão de logística criminal. Agora, o jornal Estado de São Paulo publicou ontem, lista de, entre aspas, presentes preciosos para Bolsonaro e Michelle é maior, o jornal já está afirmando, é maior, e vem surpresa por aí. TCU preparou uma nova relação que pode mostrar outros casos em que ex-presidente se apropriou de itens de valor. Vamos até levantar para ler isso aqui, né? Eu não estou conseguindo levantar o braço esquerdo hoje, porque eu voltei para a musculação, né, o Jimmy? O Jimmy falou, piora no segundo dia. Ontem eu já estava meio mal, agora eu tenho que deixar o braço no bolso, o Jimmy. Ele, olha aqui, está aqui, não passa, Jimmy. Está feio o negócio. O Jimmy é lutador, o Jimmy manja dessas coisas. O que é, Jimmy? Não falou nada? Achei que ele tivesse falado alguma coisa. Ai, ai, ai. Acordei às quatro horas da manhã, olhei para o relógio e falei, o que está acontecendo, cara? Não conseguia mais dormir, estava com uma dor aqui atrás. Sério, botei o braço para fora da cama, botei o braço para cima do corpo, botei e deitei de bruxo, botei o braço para baixo, botei o braço em cima do travesseiro, nada resolveu. Nada aconteceu. Ai, ai. Vem aí novas e fortes emoções, senhor Jair Bolsonaro, para quem acompanha os capítulos do seriado das joias do ex-presidente Jair Bolsonaro e de sua conja, Michel, Micheque, né? Mijóias. Vários apelidos, né? Até o fim do mês de setembro, o Tribunal de Contas da União deve ter em mãos uma relação completa de todos os presentes que ele recebeu nas viagens em quatro anos de governo. E que até agora não foram declarados publicamente e se desconhece o paradeiro? Essa é a grande questão. Eu quero lembrar uma coisa para vocês aqui. Nós trouxemos, né? Nós, este programa recuperou, porque memória também é com a gente aqui. A gente é bom de memória da imprensa. Ninguém mais lembrava de uma entrevista que o Bolsonaro tinha dado para a CNN em março. E aí, no meio de toda a bagunça das joias, a gente trouxe a entrevista aqui para lembrá-los. E lembrar, inclusive, o senhor Jair Bolsonaro. Ele falou que tudo que ele tinha ganho estava em um acervo dele no Brasil. Então, nós já trouxemos aquela entrevista para mostrar que ele mentiu. Porque parte desse acervo, entre aspas, que eram as joias que eles venderam nos Estados Unidos, foi para os Estados Unidos. Então, ali já mentiu. E ele sabia que estava mentindo, porque nós veríamos isso depois nos e-mails do Mauro Cid. O Bolsonaro tinha ciência de que as coisas estavam indo para os Estados Unidos e mentiu na entrevista para a CNN. Aliás, mentiu para o repórter que é amigo dele, o Bolsonaro. Mentir para amigo é feio, né? Que coisa feia, o presidente. Então, aí na época eu falei, ó, tem mais coisa aí, gente. Tem mais coisa aí. Esses kits aí de joias que a gente está vendo, é o que apareceu. Assim, aconteceu por acaso, porque, por acaso não, por competência e ética e correição dos valorosos servidores da Receita Federal de Guarulhos. Se eles não tivessem segurado a bronca de quase um ano, segurado as joias lá, a gente possivelmente não saberia de nada dessa história. Nada. E aí apareceu mais um relógio aqui, mais um relógio ali, mais umas robotoaduras lá, o kit rosé, o pateque Felipe, o chopar, as joias aquelas, né, com 3 mil diamantes, né, 3 mil pedrinhas preciosas. E o que tem mais? O que será que tem mais? Não sabemos o que tem mais. Né? Não sabemos o paradeiro, por exemplo, das pedras preciosas, que estavam no e-mail do Mauro Cid, opa, apagou o nosso negócio aqui, que estavam no e-mail do Mauro Cid para ajudância de ordens, mandando guardar as pedras preciosas no cofre grande, né, esse e-mail que nós publicamos exclusivo aqui no ICL, inclusive, né, Heloisa Vilela conseguiu o e-mail pra gente. Onde estão as pedras preciosas? Apareceu um cara de Goiás lá que fez uma foto com o Bolsonaro, com umas pedrinhas assim, e dizia que valia 400 reais. Quem falou que são aquelas? Quem tá falando é o cara lá, de Goiás, não, de Minas Gerais, né? Quem tá falando é o cidadão ali, quem disse que são aquelas pedras? Não tá dito. Assim é fácil, né, aparece qualquer um e fala, não, essas aqui, não, quem falou? Quem falou que são essas? Não tá posto que são aquelas. E o negócio que valia 400 reais tinha que guardar no cofre, entregar em mãos do Mauro Cid, e não declarar na lista de presentes? Por quê? Se valia 400 reais. Né? Alguma coisa errada não está certa. O levantamento do TCU está quase terminado e deverá trazer novas e contundentes provas do hábito presidencial de guardar para si mesmo objetos de alto valor, alguns dos quais acabaram sendo revendidos e recomprados em estranhíssimas transações levadas a cabo em Miami. Então, aguardemos, porque eu tenho a sensação, e diria até mais do que uma sensação, né, de que nós não ficaremos somente nessas coisas que nós já sabemos. veremos. Vamos esperar acabar esse relatório do TCU, né, que deve aparecer por aí nos próximos dias. Vamos lá, gente. ontem eu falei da 1, 2, 3 milhas. Vou falar rapidamente aqui de novo, né, porque tem muita gente enrolada com esse negócio, né. 1, 2, 3 milhas pede recuperação judicial. Entenda o que muda quem tem pacote da empresa. Tem uma notícia, é uma... Isso aqui é conhecido no jornalismo como notícia de serviço, tá? Porque o jornalismo deveria ser serviço sempre, né? Muitas vezes não é. Muitas vezes é um serviço para o dono do jornal só, né? Mas essa aqui é um serviço para a população, então quem quiser está aqui na capa do Globo, mostrando que a 1, 2, 3 milhas acaba de entrar na terça-feira, portanto ontem, com o pedido de recuperação judicial poucos dias depois de suspender a emissão de passagens da sua linha promocional, a Promo, com embarques previstos de setembro a dezembro de 2023. O pedido aumenta a insegurança do consumidor sobre o cumprimento de seus direitos. Especialistas explicam, no entanto, que a recuperação judicial não exime a empresa de cumprir suas obrigações contratuais. Aqui, nessa notícia, tem várias coisas que você pode fazer, né, perguntando se a empresa para de prestar serviço agora, para ou não para, em tese não para, né, em tese não para. O cliente que comprou o pacote está com medo de não conseguir viajar, pode pedir o cancelamento e ressarcimento, é melhor esperar para ver se a viagem acontece ou pedir reembolso. Várias dúvidas estão respondidas aqui nessa notícia do Globo. Então, se você entrou nessa furada, né, e não é sua culpa, claro que não, porque a gente, todo mundo foi enganado, no fim das contas, por essa empresa e outras, lembrando que essa empresa, ela é do mesmo grupo econômico das outras todas que estão por aí que a gente conhece. Max Milhas, um, dois, três milhas, Max Milhas, tem uma outra também que é mais famosinha, as três mais famosinhas são desse mesmo grupo e, eventualmente, podem ter problemas também. Então, fiquem de olho se vocês compraram, botaram dinheiro com essa galera aqui, corram atrás dos seus direitos. Eu li ontem que a Justiça de São Paulo e, se não me engano, a Justiça do Piauí já bloquearam as contas da empresa para garantir que aquela grana não vai sumir, né? Vai que? Alguém entra lá e faz um PIX para as Bahamas. Né? Faz um PIX para o Uruguai? A gente não sabe, pode acontecer, né? Por engano, alguém vai ali e, opa, opa, mandei 120 milhões para o Uruguai sem querer. Acontece, né? Então, para evitar que alguém cometa esse erro dentro da empresa, sem querer, aquela coisa, escorregue no botão, o dinheiro está bloqueado para tentar, pelo menos, o ressarcimento de parte dos clientes. Então, fiquem de olho e eu já falei na semana passada. Já corre atrás dos seus direitos. Isso aqui, no geral, vai entrar no Tribunal Especial, na Justiça Especial, aquela, né? Conhecida como pequenas causas. Então, nem mesmo custo com advogado e tal, você vai precisar ter, tá bom? Então, corre, vai atrás disso o mais rápido possível, porque não se sabe o dia de amanhã. Tá bom, hein? Beleza. Ó, gente, eu quero mostrar um vídeo muito bom aqui da deputada Samia Bonfim. Cara, a Samia, sério, ela tem dado um show assim, né? Inclusive de perseverança porque é uma das mulheres, mulher por acaso, por acaso é mulher, né? Uma das parlamentares mais atacadas que a gente vê todos os dias, ela tem que ficar respondendo uns otários ali na Câmara, entre esses otários, vários parlamentares, inclusive, né? Eu não sei como a Samia tem paciência, né? Mas ela tá lá, ela tem paciência, ela aguenta, e quem votou na Samia, parabéns, porque o voto tá valendo a pena mesmo, né? A Samia ontem, nós trouxemos a notícia ontem aqui que o Ricardo Salles, o ex-ministro do meio ambiente do Bolsonaro, que falsificou uma carreira com diploma na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, que nunca estudou lá, nunca pisou lá, agora ele é réu, virou réu na justiça, a gente falou sobre isso ontem aqui, né? O Ricardo Salles, aliás, ele tinha mentido na CPI. Umas três semanas atrás, o Ricardo Salles mentiu na CPI que os processos contra ele tinham sido arquivados. É mentira. É mentira. Agora descobrimos que é mentira. O Ricardo Salles tem uma compulsão com a... ficar antagonizando a verdade, né? É um negócio inacreditável, né, o doutor Ricardo? Que coisa, né? O senhor não consegue mesmo, né? Parece uma patologia. E a Samia ontem, ela fez umas plaquinhas para mostrar na CPI. Por quê? Porque ela queria falar que o Ricardo Salles, né, que é o relator da CPI do MST, agora carinhosamente apelidado de réu-lator, o réu-lator eventualmente tem cortado o microfone da Samia, né? A CPI tem cortado o microfone da Samia quando ela está falando. Então, ontem, ao falar sobre os crimes aos quais o Ricardo Salles vai responder na justiça, agora, ela fez umas plaquinhas, então a gente vai mostrar o vídeo da Samia aqui. Vamos lá, Admir. Corrupção ativa e passiva. Prevaricação. Advocacia administrativa. Facilitação de contrabando. Desacato. Crime contra a administração ambiental. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público. Falsidade ideológica. Violação de sigilo funcional. Organização criminosa. Foi escolhido por essa comissão um relator. Desde o início, a escolha desse relator tinha muito questionamento, tendo em vista os seus interesses diretos em desmobilizar a reforma agrária no país, tendo em vista quais são os financiadores diretos da sua campanha, bem como a sua ação pretérita e hoje presente de defender latifundiários. Mas os últimos acontecimentos tornam ainda mais grave a presença daquele sujeito na relatoria. Porque ele não é mais só um relator. Agora ele é um réu-lator. Tendo em vista que o Ministério Público Federal pediu e foi acatado que ele fosse considerado réu por uma série de crimes. E caso eu seja mais uma vez interrompida, caso meu microfone seja mais uma vez cortado, como já aconteceu outras vezes quando eu levantei essas questões, eu trouxe aqui para ninguém ter dúvida. Corrupção ativa e passiva. Prevaricação. Advocacia administrativa. Facilitação de contrabando. Senhor presidente. Desacato. Crime contra a administração ambiental. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público. Falsidade ideológica. Violação de sigilo funcional. Organização criminosa. O réu-lator disse à imprensa... Para contra-argumentar, senhor presidente. Paralisa meu tempo que ele precisa ser retomado. Pessoal. Pois não, deputado. Eu entendo que os senhores estejam nervosos. Está numa situação bastante difícil para vocês, depois que alguns membros se retiraram da CPI, sobretudo diante da suspeição do relator, que bem, iniciou o dia tentando vender para a sociedade brasileira que estava tudo ganho e terminou o dia, na verdade, tendo mais uma vez que se explicar diante dos seus crimes. mas o réu-lator disse que, na verdade, tinha sido pedido arquivamento por parte da Polícia Federal. Ele se esqueceu de ler a segunda parte da solicitação que a Polícia Federal fez ao Ministério Público para arquivamento ou eventual oferecimento da denúncia, que foi o que fez o Ministério Público Federal. Eu acho bastante irônico porque enchem a boca para tentar criminalizar o movimento social e todos aqueles que lutam por direitos no Brasil, mas, na verdade, os criminosos são vocês. e eu suspeito, inclusive, que com o senhor Ricardo Salles vai acontecer o mesmo fim que está acontecendo com a Zambelli, com o próprio Bolsonaro e com toda a sua patota no entorno. Uma empáfia imensa para tentar criminalizar os que lutam para esconder os verdadeiros crimes contra o país. Começa o relator e pode sair preso, presidente. É assim que acontece com aqueles que traem o país. Obrigada. Ai, cara, espetacular, né? E aí, ontem, depois desse discurso da Sâmia, né? Prevaricação. Isso aí vai virar meme, já virou meme, né? Corrupção passiva. Vai que vai. A gente tem que fazer umas plaquinhas dessas aqui, né? Quando o Bolsonaro for finalmente para aquele lugar que a gente imagina, né? Tá, meu cabelo está uma várzea hoje. Quando o Bolsonaro for para aquele lugar que a gente imagina, né? Quando virar réu também a gente pode fazer as plaquinhas e trazer aqui, né? Corrupção passiva. Lavagem de dinheiro. Formação de quadrilho. Evasão de divisas. Prevaricação. Depois que rolou isso ontem no final da sessão, a sessão da CPI do MST ontem foi uma bagunça generalizada. E aí um grupo de deputados e deputadas começaram a fazer uma homenagem ao Ricardo Salles. a gente vai colocar o segundo vídeo aqui para vocês verem. Eu sugiro o encerramento da sessão e retomada amanhã se for o caso. Obrigado. É o ator! 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 É bom demais, né? É o ator! É o ator! Olha, a gente tem que dar risada de vez em quando, né, cara? O Brasil, o Brasil, como diz o meme, né? O Brasil me obriga a dar risada, né? Muito bem, Sâmia. Parabéns. Parabéns. Eu sei que não é fácil, tem momentos que são muito difíceis, a gente acompanha, a gente sabe, mas olha, esse é o livro cômico de ontem, merece todos os parabéns do mundo, né? São os momentos em que as coisas parecem valer a pena. Ah, muito bem. Polícia Federal, segundo o Trazonselmo Góes lá no Globo, o Policial Federal ferida, né, está processando Roberto Jefferson cobrando um milhão de indenização. O ex-deputado Roberto Jefferson, preso desde outubro de 2022 por atacar agentes da Polícia Federal com fuzil e granadas na cidade de Comendador Levi Gaspariano, interior do Rio de Janeiro, está sendo processado por uma policial que acabou ferida. Ela cobra indenização não inferior a um milhão por danos morais, estéticos e psicológicos causados pela intentona de Jefferson. Como se sabe, a PF foi acionada pelo STF para prender os deputados após eles desrespeitar seguidamente determinações do STF. No processo apresentado na última sexta-feira à Justiça do Rio de Janeiro, a policial alenxou laudos médicos, exames, prontuários, imagens dos seus ferimentos, imagens de danos causados, o carro da Polícia Federal danificado pelos tiros e outras consequências do ataque. O seu relatório médico apontou, entre aspas, ferimento na cabeça, no cotovelo direito e joelho esquerdo assim como uma enorme e profunda lesão na região do quadril. Essa policial federal foi atingida por estilhaços, vamos lembrar, o Roberto Jefferson, ordem de prisão contra ele, a Polícia Federal vai até a casa dele, bate no interfone, o Roberto Jefferson começa a gravar a si próprio e posta esses vídeos na internet depois fazendo aquele papel. O Roberto Jefferson, a gente não fala muito isso, mas tem que entender o papel dele no 8 de janeiro. O Roberto Jefferson, lá no ano passado, ele já se colocava como o mártir a ser imolado, ele até fala nesses vídeos, eu não vou me entregar, eu saio daqui morto hoje, mas eu espero que meu legado fique, não se entreguem. Ele tinha essa obsessão simbólica por ser o cara que simbolizaria, o cara que entregou a vida pela pátria. e aí a partir daquilo ele movimentaria corações e mentes e armas de parte da população brasileira que faria o mesmo, que se entrencharia em casa, que não permitiria o comunismo de avançar, aquela coisa toda. Esse era um pouco o papel do Roberto Jefferson que foi desembocar lá no 8 de janeiro. Se a gente não analisa as coisas com esse contexto todo, gente, a gente se perde na história. Todo mundo tem uma função nessa história, a do Roberto Jefferson era essa. Ele recebeu a Polícia Federal a tiros de fuzil, jogou uma granada contra os policiais, a granada explodiu inclusive na calçada, arrebentou a viatura da polícia, a bala, e os policiais saíram feridos, principalmente essa gente que agora processa o Roberto Jefferson em um milhão de reais. Aqui, pra gente lembrar, falamos ontem, quer dizer, falamos no começo do programa que a Polícia Militar de São Paulo já matou 23 pessoas na Operação Escudo, né? Vai lá, a gente viu o caso agora aqui, segundo o que diz a Polícia Militar de São Paulo, ela viu um jovem passando, um adolescente, 15 anos é um adolescente, né? Ela viu um adolescente correndo em direção a um mangue, foi atrás dele, segundo a Polícia, ele apontou uma arma para os policiais e eles foram lá e mataram o adolescente. Isso aconteceu ontem, né? Polícia Militar fazendo uma operação. O Roberto Jefferson recebeu a Polícia a bala, então assim, não é que a Polícia tá dizendo que ele apontou, não, ele recebeu a Polícia a bala, ele filmou o atentado que ele fez, ele tinha um fuzil de alta precisão, encastelado na própria casa, jogou uma granada contra os policiais, a granada explodiu, os policiais temeram, obviamente, pela própria vida, ali, o que aconteceu com o Roberto Jefferson? Alguém perseguiu ele? Alguém atirou contra ele? Mataram o Roberto Jefferson? Não que eu desejasse isso, eu tô aqui colocando a diferença da maneira como as polícias agem a depender do cliente. entrou um padre, o falso padre, o padre de festa junina, o padre Kelson, Kelson, candidato padre, entrou o candidato padre, entrou um negociador, ali, foram lá, entregaram a arma, pegaram o Roberto Jefferson, levaram ele embora. Então, assim, dá pra ser assim ou dá pra ser como a polícia de São Paulo tá fazendo? isso aqui foi no Rio de Janeiro. Dá pra ser assim ou dá pra ser como a polícia do Rio de Janeiro age em casos de comunidades? Dá pra ser dos dois jeitos. Depende do cliente, né? Como já vimos. Notícia da Folha de São Paulo de hoje, o governo finaliza a proposta para proibir militar em cargo político e desmirar neutralidade das forças. Isso aqui é muito importante, gente. Vamos torcer pra que essa coisa ande de algum modo. O governo Lula decidiu enviar ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, é mais difícil de aprovar porque precisa de muito mais votos, né? Do que uma proposta de lei ordinária, né? que deve criar regras para proibir que militares da ativa das forças armadas disputem eleições ou ocupem cargos no primeiro escalão do executivo. Isso vem sendo discutido em Brasília principalmente depois de tudo o que aconteceu no governo Bolsonaro. 6.500 militares apinhados no governo, né? vários que eram da ativa ocupando cargos políticos e outra coisa que é um problema também, quem tem falado sobre isso é o ministro Gilmar Mendes. Você é das forças regulares de segurança, seja do exército, seja da polícia militar, seja da polícia civil, você vai lá, concorre, eventualmente perde a eleição e volta para a força. Isso é outra coisa que precisa voltar a ser discutida. porque você usa a força policial, você usa o exército brasileiro, a marinha, a aeronáutica, a polícia federal, você usa a força policial, que é um cargo que você como funcionário público está ocupando transitoriamente porque nós, sociedade civil, permitimos. Então, o cargo que você ocupa lá como agente da polícia federal, delegado da polícia civil, inspetor da polícia federal, como é o caso do Eduardo Bolsonaro, você não nasceu naquele cargo, aquele cargo foi criado pela sociedade civil, você está ocupando aquele cargo de modo transitório e está usando aquilo para fazer carreira política. Então, finalmente, essas coisas estão se movendo. a definição do conteúdo da PEC ocorreu na segunda feira, portanto, ontem e ontem, cinco meses após o ministro da defesa, José Múcio Monteiro, ter fechado um acordo sobre o tema com os comandantes Tomás Paiva, Marcos Olsen e Marcelo Damasceno. Muita gente vai falar, mas não tem que fazer acordo nenhum, tem que pegar e ir lá e fazer. Bom, gente, acho que alguma negociação política, eu sou muito crítico ao Múcio, mas alguma negociação política há de ser feita, não tem jeito, né? Imagina se você for proibir hoje servidores da receita se candidatarem a cargos eletivos. Você vai se reunir com o CID Fisco, com o NAFisco, vai, vai, vai acontecer, é inevitável, né? Então, é normal que isso aconteça em algum nível, né? O ministro da Secretaria Institucional, Alexandre Padilha, avalia inicialmente encaminhar o texto ao Congresso dentro de um projeto já em tramitação para acelerar a análise. A ideia agora é que um parlamentar governista no Senado apresente o texto avalizado pelo Planalto. Um dos mais cotados para a relatoria é o Jacques Wagner. A Folha teve acesso à minuta da proposta enviada ao presidente Lula. O texto assinado por Múcio e pelo ministro Flávio Dino diz que a Constituição define limites para a atuação política dos militares. Olha aqui o que tem no texto, tá? O texto constitucional veda os militares, por exemplo, a sindicalização e a greve, bem como filiação a partido político enquanto estiverem na ativa. Além disso, tendo em vista a relevância da atividade militar, o ordenamento jurídico lhes impõe restrições à acumulação de cargos, bem como ao exercício de cargo, emprego ou função pública civil temporária. Então isso serviria para várias coisas, entre elas para evitar o absurdo que a gente viu no governo Bolsonaro que era militar recebendo salário no exército e função gratificada e ministro. Pazuello, por exemplo. Né? Ah, mas a lei permite. Sim, então façamos com que a lei não permita mais. Ponto. Ponto. Por que a lei vai permitir, de novo, falando em filosofia, a super aula com a Mariana Schaui, por que nós, sociedade civil, permitiremos que a lei, permitiremos uma lei que permite esse tipo de coisa? Por quê? O cara fica acumulando três salários. Por quê? Eu acho errado, por exemplo. Isso é uma decisão. A decisão de permitir partiu da sociedade civil. A decisão de proibir pode partir também, por que não? Né? A questão do cara ser da ativa, o cara vai lá, assume o ministério. Isso é um absurdo. Ou você é militar, ou você ocupa um cargo político. Gente, quartel e política. Não dá certo. A gente viu, a gente acabou de ver agora que a história do Brasil é cheia, cheia de episódios onde a gente viu que quando a política entrou no quartel, deu M. Dá M. gente que tem autorização dada pela sociedade civil pra andar com arma na cinta não pode fazer política. Ah, eu discordo. Então saia do exército. Saia da polícia. Peça exoneração. Vá seguir a sua carreira política. É isso que está se tentando fazer agora aqui. Uma outra coisa que eu falei ontem, né? O negócio do dia do patriota em Porto Alegre. Aí está lá a vereadora, como é que é? Comandante Nádia. Ah, porque a vereadora, comandante Nádia. Comandante do quê? Está comandando o quê na Câmara? Está comandando o quê? Um jogo de caneta BIC? Isso também é outra coisa. Foi abordado, inclusive, pelo Instituto Sol da Paz. Sugiro que vocês ouçam. O Instituto Sol da Paz criou um podcast chamado Policialismo que trata dessas questões. É muito interessante e, aliás, é muito bem narrado porque quem narrou fui eu. Não, estou brincando. Mas quem narrou fui eu, realmente, o Instituto me convidou para fazer a narração do podcast, mas ali se houve vários especialistas, muita gente da segurança pública mostrando essas questões. militar fazendo campanha política na televisão de farda. Assim, é absurdo, você não pode. Quem está concorrendo ali não é a comandante Nádia, quem está concorrendo é a Nádia. A Nádia é fulana, X, CPF número tal, pessoa física. Como assim alguém está usando o cargo de comandante, um cargo que foi criado pela sociedade civil, que é mantido pelos nossos impostos, que a tal da comandante ocupa de modo transitório, o cargo não é dela, não é vitalício, ela não vai transferir para os filhos, não é patrimônio dela, é uma vaga de emprego mantida pela sociedade civil. A pessoa vai lá e usa farda em campanha, usa patente em campanha, isso aqui é muito debatido nesse podcast, inclusive, né? A proibição que deveria ter no Brasil de usar patente. Você não pode concorrer a um cargo eletivo usando comandante Nádia. Comandante do que? Vai comandar o que? É candidato a vereador, vai comandar nada. Vai lá para a Câmara, vai ser mais um entre tantos lá e vai ter que fazer a luta política. Vai comandar o microfone, vai comandar o seu gabinete. Comandante. Então isso, finalmente, né? Acho que com o governo Bolsonaro, muita gente acordou também dos perigos dessa coisa, né? Finalmente. Muito bem, vamos lá. O governo Lula exonerou em média dez militares do GSI por semana. Notícia trazida pelo jornal O Globo em meio à crise de confiança deflagrada pela invasão do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, o GSI exonerou desde o início do ano 362 agentes. Hoje, o Ministério é responsável pela segurança dos palácios presidenciais e por parte da segurança do presidente Lula. O número corresponde, em média, a dez demissões por semana. Na terça-feira, o GSI exonerou o coronel Carlos Onofre Serejo Luz Sobrinho, que ocupava a função de coordenador geral de operações da segurança presidencial. O militar é alvo de requerimento de quebras e sigilo da CPI do 8 de janeiro no Congresso, que investiga o envolvimento de militares nos atos golpistas do início do ano, quando os prédios dos três poderes foram invadidos e depredados. Segundo o requerimento assinado pela relatora da CPI, a senadora Elisiane Gama, uma sindicância interna apontou a participação do coronel, que até ontem estava trabalhando no GSI. Então, eu não sabia que o número era tão elevado assim, né? Eu estava muito mais preocupado, achando que ainda estava cheio de maçã podre no meio desse negócio todo, né? Aparentemente, 362 agentes já não estão mais ali. Notícia boa, né? CPMI traz aqui, a revista Fórum tem aval para a delação premiada de Delgatti e Mauro Cid, que é, segundo a Fórum, abandonado pelas Forças Armadas. Um parecer elaborado pela Advocacia do Senado Federal em resposta à senadora Elisiane Gama dá aval para que a comissão firme acordos de delação premiada. A consulta foi feita pela senadora após o depoimento de Walter Delgatti Neto. A delação, no entanto, deve ser negociada também com o advogado do tenente-coronel Mauro Cid, o senhor César Bittencourt, né? O advogado muito louco, né? Que busca uma forma de tirar o militar da prisão depois que ele foi abandonado pelas Forças Armadas. Olha, isso aqui para mim é inédito, eu não lembro ou estou muito enganado, eu não lembro de CPI fazendo delação premiada. CPI, já expliquei aqui, né? CPI atua igual se fosse delegacia de polícia, tá? Grosso modo, tá, gente? Mas a CPI, ela está de fato fazendo um inquérito. É por isso que a CPI tem poderes para quebrar sigilo, para prender pessoas. Lembra a CPI da Covid? O presidente da CPI mandou prender o cara lá que estava mentindo no depoimento. Aprendeu o celular dele no dia da prisão, né? Então a CPI, de fato, ela vira uma delegacia de polícia ali. Os senadores são os investigadores, né? Estão ali fazendo as oitivas e tal. Eu imagino, não tenho detalhe na notícia, mas anos passados, durante a Lava Jato, a Polícia Federal ganhou no Supremo Tribunal Federal o direito de fazer delação premiada. Antes, só quem podia fazer era o Ministério Público. Eu imagino que esse parecer do Senado puxe pela memória essa decisão também, né? Já que a polícia pode fazer delação sem a participação do Ministério Público, a CPI, enquanto ali ativando os seus poderes de polícia, também pode. eu não sei se é uma boa ideia não, tá? Não sei. Fico na dúvida. Talvez seja melhor deixar para profissionais. Com todo o respeito que eu tenho por vários senadores e deputados que estão participando da CPI. E vocês sabem que eu tenho e vocês sabem quem são. E com os que eu não tenho respeito sabem quem são também. Né? Agora, eu acho que uma delação é uma coisa bem complicada. Uma delação mal feita ela pode ter omissões gravíssimas de informação que vão livrar a cara de muita gente. Né? E uma delação mal apurada pode gerar uma expectativa na sociedade e chegar no final e não ter provas. E aí vai dar aquele sabor amargo de impunidade. Que é tudo que o Brasil não precisa nesse momento. Então, não sei, viu, senadores, senadoras, deputadas, deputados, não sei. Não sei. Acho bem complicado você organizar uma delação do tamanho de uma delação do Mauro Cid, por exemplo, num grupo de senadores e deputados da CPI. a chance disso virar um documento puramente político é muito grande. Eu fico meio receoso. O Diário do Centro do Mundo dizendo aqui que os militares esperam que Mauro Cid tenha fechado a delação com a PF. O Mauro Cid depôs ontem, ontem e ontem, na verdade, por mais de 10 horas na Polícia Federal. O depoimento está sob sigilo, obviamente, sigilo esse reforçado pelo Alexandre de Moraes. Então, talvez seja um caso excepcional onde não veremos o vazamento desse depoimento por enquanto. Não se sabe o que o Mauro Cid falou. Há atenção e expectativa em Brasília por todos os lados. Ele pode ter feito um início de conversa sobre delação, pode ter falado algumas coisas, pode ter omitido outras, não se sabe exatamente qual o teor da conversa do Mauro Cid com a Polícia Federal. Uma parte do exército ouvida pela imprensa que nunca se sabe quem é, quando falou, qual é o nome da pessoa, a quem ela representa, vai lá, ouve dois generais e, sei lá, essas pessoas representam a cúpula, não sabemos, nunca sabemos. Em se tratando de exército pensa, exército quer, exército diz, não sei o que, se é fonte em matéria, sem nome, sem rosto, falando em off, não sabemos, não sabemos quem é, não sabemos que interesses representa, não sabemos que tipo de jogo está fazendo com a imprensa, não sabemos de nada, na verdade. Há uma parte do exército que falou com a imprensa ontem, de novo, não sabemos quem são, que gostaria que o Cid fizesse uma delação que ficasse ali numa bolha, que ele e o Bolsonaro pegaram o relógio e pronto, e levaram lá e aí envolve ali ele e o Bolsonaro e pronto. E isso não se espalhe para outros agentes das Forças Armadas. Então, tem que ficar atento com esse negócio de delação do Mauro Cid. Eu falei aqui, de novo, este programa está duas semanas no futuro. Eu falei isso aqui muito tempo atrás. Eu não acho que precise de delação do Mauro Cid para absolutamente nada nesse caso das joias, nada, que não seja entregar a todo mundo. Esse caso das joias é um caso de manual, é um caso assim, quando você vai começar a aprender, investigar, ou vai fazer faculdade de direito e tal, é assim, manual. Vamos pegar aqui um caso de manual de peculato, de evasão de divisas, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, está tudo ali, está tudo documentado, gente, por eles próprios em e-mails oficiais. Tem recibo, tem passagem aérea, tem viagem, tem recompra de Rolex, está tudo ali. você não precisa nem de confissão, confissão para o Mauro Cid interessaria só a ele, para tentar abrandar a pena, para início de história, nem de delação que não seja uma delação que envolva de fato todo mundo que está envolvido nessa treta, nessa e em outras, porque o Mauro Cid também é investigado em outros processos, processos das vacinas, o processo do vazamento e da adulteração da conclusão do inquérito da Polícia Federal sobre as urnas, que no fim foi o processo que levou o Bolsonaro a ficar inelegível. então o Mauro Cid é um cara envolvido em mil coisas. De que tipo de delação a gente está falando? Essa é a questão. Uma delação feita para fazer contingenciamento de danos? Será que o Brasil precisa disso? Será que é interessante para a gente passar essa história limpo? Não sei, não. A Mônica Bergamo aqui trazendo hoje uma notícia muito rapidamente, Lula pede nomes de mulheres para o STF, mas aliados não acreditam na indicação, segundo a Mônica Bergamo. A coisa ainda repercute muito mal a indicação do Zanin, tinha ficado meio, tinha passado, aí o Zanin deu esse monte de voto horrível que ele deu nos últimos dias aí, volta a conversa sobre a próxima vaga do STF ser de uma mulher que represente uma fatia da população, principalmente uma mulher negra. Volta essa conversa. Nada indica de que o Lula seguirá por esse caminho, tá bom? Por enquanto, nada. Aquela coisa que eu falo, se fizer sol amanhã, fez sol amanhã. Hoje está chovendo. Então, hoje está chovendo nessa história e nada indica que o Lula vai pelo caminho que os movimentos sociais gostariam no Brasil. De novo, tá? Gente, um relatório chocante da Abin apontou participação de grupos neonazistas e de supremacistas brancos em movimento golpista durante a eleição. Olhem isso aqui, gente, isso aqui é muito, muito, muito sério. A Abin detectou em grupos identificados com bandeiras neonazistas e de supremacistas brancos em aplicativos de mensagens tentaram se associar a movimentos de contestação sem provas dos resultados da eleição de 2022. Segundo a Abin, cinco comunidades do Telegram que reuniam 2.800 membros estavam ali montadas para fomentar narrativas de deslegitimação das instituições. Os documentos da Agência de Inteligência do Governo foram elaborados entre 25 de novembro e 1º de dezembro do ano passado e foram encaminhados à Polícia Federal e à Polícia Civil do Rio Grande do Sul que em junho deste ano fez várias buscas, apreensões e prisões em cidades como Porto Alegre, Canuas, Nova Santa Rita e Novo Hamburgo. Esses grupos das redes sociais guardam relação com várias destas células extremistas neonazistas, inclusive os materiais e folders que aprendemos, afirmou Tatiana Bastos, delegada titular da Polícia de Combate à Intolerância de Porto Alegre. A Abin aponta que as células neonazistas e extremistas tiveram um aumento de engajamento após a eleição presidencial. Até o pleito de 2022 não se identificava histórico de envolvimento sistemático de grupos supremacistas e neonazistas com essas pautas políticas e de manifestação antidemocráticas que culminaram no 8 de janeiro. Apesar disso, em monitoramentos de grupos virtuais utilizados para a disseminação de conteúdo supremacista na conjuntura eleitoral, observou-se um aumento da interação e da visualização. Ou seja, depois que o Lula ganhou a eleição e o Bolsonaro perdeu a eleição, conforme as coisas caminhavam nos acampamentos dos patriotas, tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, destruição e queima de ônibus e carros e ferimento de policiais em dezembro em Brasília, tentativa de explosão do caminhão de combustível na véspera de Natal em Brasília e o 8 de janeiro. Em paralelo a isso, grupos neonazistas e extremistas de supremacia branca também se infiltraram nesses movimentos. Para não restar dúvida sobre o que a gente estava fazendo. Estava vivendo, na verdade, né? Os grupos neonazistas, segundo a BIM, foram utilizados para indicar suspeitas infundadas de fraudes nas urnas, divulgar os bloqueios em rodovias federais, ou seja, tinha neonazista apoiando e divulgando os bloqueios dos patriotas e disseminar panfleto, adivinha contra o que? A luta contra o comunismo, né? Então, patriotas e neonazistas aqui, ó, aqui, ó, juntinhos. Agora sabemos disso por investigação da BIM, como se já não soubéssemos, né? Alguns grupos neonazistas demonstram interesse em associar narrativas supremacistas em movimentos de contestação dos resultados eleitorais e adotam discursos que dialogam com pautas de outros movimentos para quê? Para recrutar novos adeptos e promover ações violentas contra autoridades, instituições e agrupamentos antagônicos. Temos que encerrar a rede, né? Então, gente, para resumir, antes de dar tchau para o pessoal da TVT, da TV Quiro e Mure e da Rádio Brasil Atual, a BIM descobriu que grupos neonazistas estavam se misturando com os patriotas falando das mesmas coisas, fraude na eleição, bloqueio de estrada, ataques violentos contra pessoas, instituições e grupos, né? Para quê? Porque os neonazistas, para recrutar pessoas para o seu movimento, estavam conversando com os patriotas. Por que será? Será que porque pensam muitas coisas muito parecidas? Né? Será que é isso? É óbvio que é isso, né, gente? Então, isso aqui é a matéria estarrecedora publicada hoje lá no jornal O Globo pelo repórter Eduardo Gonçalves. Gente, muito obrigado a todo mundo que está nos acompanhando pela TVT, Rádio Brasil Atual e TV Guilherme Mure. Estamos encerrando a nossa rede hoje e voltaremos amanhã, tá bom? Tchau. E acabou o programa, né, Jimmy? Isso aqui já vinha sendo falado, viu, gente? Já se sabia disso, muita gente monitora esses grupos, isso aqui já foi pauta da imprensa também, muita gente no Twitter, principalmente, que monitora os grupos neonazistas, sabe que há, sim, uma aproximação filosófica filosófica entre neonazistas e os tais dos patriotas. Há essa aproximação. Muito mais semelhanças do que divergências, eu diria. E claro que os grupos neonazistas, para arregimentar a gente, eles vão se infiltrar nos grupos dos patriotas. Porque lá você vai falar anticomunismo, vai falar de armamento, vai falar de invasão, de destruição a instituições, de assassinato de políticos, de assassinato de adversários, neonazistas e patriotas, aqui, juntinhos nessa. Tem quem não goste que eu faça essa associação. Vai continuar não gostando. Eu tanto faço ela há tantos anos, que inclusive já fui muito criticado por isso. Está aqui, para que não reste dúvidas, tá bom? Patriotas, aqui, essa aqui é a turminha de vocês. Tá? Fechou, senhor Jimmy? Muito bem. Amanhã estaremos de volta, este é o Desperto ECL, agora vai começar o ECL Notícias, primeira edição. Fiquem por aqui, que o programa começa neste mesmo link, tá bom? Até mais.